Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mandeas, hein? Mas vai descer a DJ Jubão Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Variana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Tá que a botada é bruta, não é só cada igual, não E depois que sentou por tu, não quer se dá pra ninguém E depois que sentou por tu, não quer se dá pra ninguém Ela falou que queria fudê e que enquanto a noite toda vai Joga direcinha moça, Ana, rula, senta com o sol Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Joga direc, joga direcinha moça, Ana, rula, senta com o sol Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Tá que a bota debuta na soca, legal não Depois que sentou pro Plato não quer ser da panha Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não, depois que sentou pro Plato não quer ser da panha Boa Andrea Ela falou que queria fuder, e que enquanto a noite toda vai Joga direc em a bolsa, vai na rola, sentando com o sol Joga direc, joga direc em a bolsa, vai na rola, sentando com o sol Ela falou que queria fuder, e que enquanto a noite toda Joga direc, joga direc em a bolsa, vai na rola, sentando com o sol